Na realidade, ela continua dizendo que não sabia que estava grávida, no entanto, isso aí a gente acabou achando uma outra versão, porque ela realmente ingeriu alguma medicação que precipitou, vamos dizer assim, o quarto, com a finalidade mesmo do aborto. Ela também nega que estivesse com a gravidez tão adiantada, já que conversando com o médico da maternidade, ele acabou dizendo que esse bebê estava por volta de 37 semanas, pesa mais de 2 quilos, ou seja, já era uma criança que estava formada, a família realmente não sabia da gravidez dela, e no momento em que ela teve esse bebê sozinha dentro de casa, isso aconteceu por volta de 2 horas dessa madrugada, e nesse momento, assim que ela teve o bebê, ela acabou se desfazendo dele, jogando no telhado da casa ao lado. Ela ainda vai passar por exames médicos, porque ela não passou por nenhum outro tipo de exame, então há todo um caminho pela frente. Tem uma terceira pessoa que estava ajudando ela com essa questão do aborto, então tudo isso é especializado, está apurando. O fato é que ela está sendo flagranteada agora, a gente entendeu que ela vai responder por aborto e homicídio, ambos na forma tentada, porque ela quis realmente a morte dessa criança. Na realidade, ela não excedeu o telefone, ela estava trocando mensagens com uma pessoa que ainda não foi identificada, e essa pessoa estava aí acompanhando, monitorando, orientando, para ver o momento em que ela expelia o feto, que na verdade era uma criança que já estava formada. Bom, a equipe de investigação foi acionada via CIOPS por volta de 10, 10 e pouco, dizendo que a polícia militar tinha resgatado uma criança do telhado de uma casa. Então a minha equipe foi até o local e verificou rastros de sangue de uma casa para outra. Então foi um trabalho investigativo mesmo, rápido, e aí a gente acabou localizando, ela estava indo para um pronto-socorro, essa pessoa, e disse que estava apenas com dores na barriga. De fato, o que ficou bem claro para a gente é que realmente a família não sabia da gravidez, ela estava escondendo a gravidez, só veio saber aqui na delegacia. Mas ela tanto sabia que estava grávida, como tentou dar um fim na criança antes que a família soubesse. Ela se mostra surpresa, fala que não sabia que estava grávida, e admite que se estivesse grávida seria de um tempo menor, não de 37 semanas. Nós tivemos informações recentes de que ele está na UTI para ganhar peso, está ainda com peso baixo, mas está bem, e essa criança provavelmente, assim que tiver alta, vai ser encaminhada em uma instituição de acolhimento, e esse fato será comunicado agilizado, e aí é quem decidirá com quem vai ficar guarda dessa criança. Legenda Adriana Zanotto